E aí, pessoal, como estamos? Boa noite pra todo mundo. O pessoal tá entrando aí pra gente começar nosso bate-papo de hoje. Vamos ver aqui, né, o que que eu vou responder pra vocês, o que que eu vou falar pra vocês. Vou deixar aí o pessoal perguntar bem. Vou responder uns questionamentos, tá, gente? Primeiro aqui, da minha caixinha de perguntas, né, que eu abri. E tem umas perguntas aqui super legais, do pessoal que participou. Eu vi que ainda tem muita gente ansioso, né, por causa do J1. Boa noite, Álvaro. E é ainda, né, os consulados ainda não disponibilizaram as vagas, né, pra J, L, P, H, esses vistos. Mas vai disponibilizar, viu, gente? Tá chegando a hora. Bom, vamos lá rapidinho? Hoje eu quero ser breve aqui pra tentar responder o máximo de perguntas que eu conseguir, né, e não ser cansativo pra gente poder fazer uma live super legal. Então vou começar. Pode ser? Aí daqui a pouco, gente, eu venho aqui pras perguntas, tá, ao vivo de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Pra quem não me conhece, né, eu acho que a maioria das pessoas aí já me conhece, mas eu sou a Bia, eu sou a fundadora da Mundial Vistos e eu trabalho com isso todos os dias há 20 anos da minha vida. Há 20 anos da minha vida. Né, gente? Então acaba que a gente acaba tendo aí um pouco, né, de know-how com relação a esse assunto. Um pouco não, né? Um pouco tá sendo até a bondade minha, mas eu acho que eu sei bastante a respeito do assunto e por isso que eu adoro trazer aqui pra vocês, porque eu sei que esse assunto é muito importante, né, e tem muito a ver com a viabilização dos sonhos, né, dos sonhos das pessoas. Então eu sei que é um assunto muito importante, tá, gente? E por isso que eu tenho o maior prazer em trazer aqui pra vocês um pouco do meu conhecimento, né, falar a respeito do nosso trabalho, falar, esclarecer uma série, né, de termos, esclarecer algumas perguntas, que eu também sei que tem aí na internet muita gente conversando, vamos falar assim, né, pelos cotovelos, não sabe nada, muito menos da situação na prática, situação verdadeira atual, né, das coisas, dos consulados, de tudo mais, e falam por aí. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, né, gente? Mas, bom, vamos lá, né, chega de ti-ti-ti, eu vou aqui começar a responder os questionamentos de vocês, tá? Bom, eu tô aqui com umas perguntas que foram feitas hoje, e as primeiras perguntas aqui são relacionadas a visto J1 estudante high school que tá liberado. Ô, gente, acabei de falar, os vistos relacionados à categoria J, L, H, que são os vistos, né, de intercâmbio, trabalho, programas que envolvem, né, o governo, bolsa, né, do governo ou de instituições federais, enfim. Esses, é bem provável que eles sejam os próximos, eu já falei isso pra vocês, né, a qualquer momento a gente vai ter uma nova declaração aí, presidencial ou uma declaração mesmo, né, do governo norte-americano falando a respeito das regras pra aplicar os vistos que serão liberados à próxima fase. E eu falo de verdade, eu tenho muito aqui, eu sinto que é agora, já, tá? Tá chegando muito próximo, porque se estudantes podem entrar, né, nos Estados Unidos a partir de 1º de agosto, existem vistos J1 que são de estudantes, né, que envolvem atividades acadêmicas, que são de pesquisa, que são de mestrado, que envolvem uma série de coisas relacionadas à vida acadêmica, né, do candidato. Então, vai estar dentro também, né, apesar de vir tudo separadinho, fase por fase, por questões de organização, né, o consulado precisa se organizar pra conseguir atender a demanda completa, né, então é isso aí. Bom, na minha opinião, em breve, gente, em breve, a qualquer momento, a gente vai ter uma informação, uma declaração do governo americano falando sobre essas próximas características, que eu acredito que serão as próximas a serem consideradas exceção, tá? As próximas categorias a serem priorizadas, tá bom? E o visto J1 tá no meio, tanto de programa de high school, quanto de programa de au pair. O programa de au pair é um programa que envolve estudo também, né, é um programa de troca, de intercâmbio, mas que também envolve a parte acadêmica, né, todo mundo sabe que em um programa de au pair a pessoa vai pra trabalhar numa casa de família, né, em troca desse momento de trabalho, desse benefício, né, desse sacrifício, vamos dizer assim, ela terá o benefício e o direito de estudar nos Estados Unidos, né, gente? Então é isso aí. Então tá tudo junto, tá tudo ligado, tá? Bom, vamos lá. Tem alguma agência que auxilie no processo de visto de estudante pra indicação? Se for agência de visto, a Mundial Vistos é uma, né, H-Soli, H-Soli. A Mundial Vistos é especialista nisso, né, a gente tá no mercado aí há mais de 16 anos e a gente só faz isso, viu, gente? Inclusive é bom, né, quem não conhece a Mundial Vistos mesmo, o nosso carro-chefe, nosso trabalho, nosso objeto, né, de trabalho, é a assessoria documental para viagens internacionais. E um dos serviços que a gente presta com muita excelência são os vistos, né, não só pros Estados Unidos, mas pra qualquer país, tá, que tenha necessidade de um visto, seja um visto de residência, um visto temporário, seja visto, né, visto tem que solicitar no Brasil, num consulado ou embaixada, tá? É diferente de pedir de residência, que é outro assunto. Mas, além disso, a gente tem o departamento de imigração, né, onde eu e o Lucas, a gente tá inserido 100%, e a gente faz atendimento a estrangeiros. Aí, sim, a gente faz pedido de residência para estrangeiros no Brasil com base na nossa legislação, na nossa lei de imigração brasileira, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, é possível trocar o agendamento de turista para estudante? Gente, é possível sim, tá? A gente consegue trocar, só que, para fazer a troca, né, tem que fazer uma troca de uma série de coisas, tem que ter um I-20, tem que, tem que submeter outro DS, né, 160, enfim, é trabalhoso e criterioso, tem que fazer com calma para fazer correto. É... A mais velha trabalha por contrato no Itaú? Tem... Ixi, é um grande pergunta, gente, desculpa, vou tentar entender aqui para eu falar, porque ao vivo fica difícil ler tudo assim. Oi, oi, tem um MEI, meu esposo trabalha cinco meses em casa e três faculdades, a pequena só estuda, a mais velha trabalha por contrato no Itaú, temos carros, é carro, quitado, não, não, chance de visto. Bom, esse momento aqui é difícil, né, gente, eu dar assessoria assim ao vivo, principalmente individualmente, mas vai ter um momento que eu vou fazer isso com vocês, a gente vai sortear, chamar uma pessoa aí, vou fazer, tá? Mas, para quem está me perguntando aqui que é a Thaís, Thaís, é importante que você entenda o seguinte, para a gente solicitar um visto e a gente ter sucesso nesse requerimento de visto, a gente precisa conseguir provar, né, para o oficial consular que faz a nossa entrevista, que está ali perguntando sobre a nossa vida, nosso respeito, que nós temos no Brasil laços suficientemente fortes que nos façam voltar após nossa proposta de visita aos Estados Unidos, né, que seria uma proposta de viagem de turismo ou de negócios, né, se é uma viagem em família, está indo para a Disney, enfim, o importante é isso, conseguir essa comprovação de forma clara, né, e convincente, por isso que a gente sempre fala, o ideal, gente, a gente está ali, falar a verdade, ser uma história assim, genuína, né, com fundamento, para quê? Para você se sentir à vontade, fazer uma entrevista verdadeira, de forma tranquila e que seja benéfica, tá bom? Então, vamos lá, mas se você quiser, assim, uma assessoria para você, para a sua vida, para a sua família, você pode procurar um consultor da Mundial Vistos, tá, que a gente vai te ajudar. O Alan está perguntando, acha que para o visto de turista vai abrir com toda essa situação do Brasil? Então, Alan, é o seguinte, o visto de turismo, ele tem que ser retomado também em algum momento, né, a gente sabe que a prioridade são de outros, por enquanto, ainda são de outros vistos, né, de outras categorias, mas, gente, é claro que o visto de turismo, B1, B2, ele vai retomar também, né, a gente não tem aí nada oficial dizendo a data exata da retomada, mas, assim, eu estou acompanhando todos os dias, sempre, qual a toda e qualquer notícia, qualquer informação, e quando eu tiver, eu vou ser a primeira que contar para vocês, tenham certeza disso, e se eu ficar sabendo no meio do dia, de manhã, de tarde, de noite, de final de semana, não interessa, eu vou fazer uma live imediatamente, sem nem avisar ninguém, mas para contar ao vivo da grande e excelente novidade que vai ser essa retomada, né, gente, porque está sendo muito esperada, realmente, né, é, bom, vamos lá, então respondi aqui desse pessoal todo, vou passar para as outras perguntas, tá, gente, eu estou usando o meu, sempre, né, vocês sabem, eu tenho um, um ajudante, é, vamos lá, o Paulo Ferreira, ele está perguntando, se uma vez não aceito, não foi aceito, NIE, pode tentar novamente, no meu caso, H2A, bom, Paulo, é, se você já tem o H2A válido, o visto válido, e você está querendo tentar o NIE, né, você já fez o pedido uma vez para entrar nos Estados Unidos sem fazer a quarentena e não foi aprovado, é, talvez, né, você tem que pensar na segunda possibilidade, fazer a quarentena, fazer os 14 dias no México, ou, sei lá, né, num país ali na América Central, e depois ir para os Estados Unidos, talvez seja melhor do que ficar solicitando o NIE, porque, a, a exceção de interesse nacional, gente, ela é para alguns casos específicos, o seu está dentro, né, é isso que você tem que entender, se você entende que o seu está dentro, isso aí, você tem que defender essa tese, né, e tentar pedir de novo, mas aqui, se você precisar de ajuda, pode me procurar, tá, porque o que eu mais faço é pedir, é, essa exceção e visto de urgência, tá, gente, hoje em dia é o que eu mais tenho feito, né, então eu tenho que redigir um pedido bem feito e tal, é, a maioria das vezes agora eu estou fazendo e mandando para o cliente, o cliente faz o pedido, né, porque o consulado, ele quer sigilo, ele quer um contato direto com o cliente, tá bom, então vamos lá, a Mônica está perguntando, Bia, melhor programa, programar a viagem antes do visto ou depois? Então, olha, gente, melhor programar a viagem antes do visto ou depois? A programação da viagem, ela é assim, eu quero viajar, eu pretendo, quando que seria, né, uma programação e tudo mais, mas o mais importante é você ter a autorização de entrada, para depois você efetivamente, de fato, programar a sua viagem, você não concorda? porque se você não tiver autorização para entrar no país, a sua programação, ela pode ser maravilhosa, mas dificilmente ela vai acontecer, porque você não tem autorização, não é? Então, Mônica, programa primeiro a solicitação do visto, né, o que que a gente precisa? A gente precisa que você tenha em mente o que você deseja fazer, ah, eu desejo viajar no meio do ano que vem, para a cidade tal, ficar em um hotel, é com a minha família, permanecer por três semanas, né, duas semanas, nas férias, a gente precisa dessa informação, a gente não precisa de nada muito preciso, porque você só vai ter um hotel fechado, só vai ter um aéreo comprado, só vai ter qualquer outra coisa, depois que seu visto for aprovado, tá bom? Então, vamos lá, Kézia, alguma previsão de atendimento para visto R1? Então, os R1, CR1, esses vistos, gente, se eles já estão sob responsabilidade do Visa National Century, é bem provável que seja em breve, eles já estão chamando algumas pessoas relacionadas a vistos de imigrante, que envolvem laços de família, laços familiares, tá, e no seu caso R1 é de esposa, né? DS, com data 30 de agosto, entrando, com NIR 30 do 7, consigo embarcar 7 do 8? Nossa, que pergunta, peraí, confusa, a Paula tá me perguntando que ela tem um DS, que tá com a data de início, dia 30 de agosto, bom, você entraria com o NIR, você tem um DS? Não, eu não entendi isso aqui, olha só, Paula, você não precisa entrar com NIR, porque NIR é só para quando você tem visto válido, eu entendi que você só tem um DS que tá dizendo que sua atividade relacionada a esse visto vai começar dia 30 de agosto, é isso? Se for isso, é o seguinte, é bem provável que esses vistos relacionados aos programas de intercâmbio, de trabalho relacionados a atividades acadêmicas, né, que é J, L, H, essas categorias de visto, elas sejam as próximas a serem atendidas agora, a partir de meados de junho, mês de julho, por aí, então assim, aguarda mais um pouquinho aí, segura que já já tem notícia nova. Ao entrar com a pedida do NIR, entrevista é marcada com rapidez? Não, Paula, NIR não é para, não é um pedido de urgência para a entrevista, NIR, gente, é totalmente diferente, eu acho que tá todo mundo meio confuso ainda, uma exceção de interesse nacional, o NIR, ele é solicitado somente para casos em que a pessoa já tem o visto válido e precisa embarcar do Brasil direto para os Estados Unidos, direto, isento da quarentena, o NIR, ele é o que? Ele é uma autorização que te isenta daquela quarentena obrigatória de 14 dias antes de entrar nos Estados Unidos para nós brasileiros, entendeu? Então NIR é isso, agora visto de emergência, visto solicitado para que seja processado de forma emergencial, aí sim, quando você solicita e ele é aprovado, normalmente ele é aprovado rapidamente, dois, três dias depois, quatro dias depois, eles te atendem, você faz o visto, e o visto normalmente fica pronto no mesmo dia ou no dia seguinte, e aí dentro dos próximos 30 dias após a aprovação desse visto, você pode embarcar imediatamente para os Estados Unidos, sem a necessidade de fazer a quarentena, entenderam a diferença? Então vamos lá. Nana, qual o seu chute para reabertura de visto de turista? Ah, então, meu chute, eu adoro chutar. Aqui, sinceramente, olha, são duas categorias de visto, né, de turismo, vamos falar assim, duas fases, a primeira fase são os vistos que serão renovados, aqueles vistos que estão isentos de entrevista, eu acho que esses virão primeiro, e aqui, eu vou dar um chute aqui, meados de agosto, mais ou menos, tá? Eu acho que a partir de meados de agosto, é bem provável que as renovações sejam retomadas, renovações, por quê? Já terão sido processados os vistos FM, J, L, H, O, P, todos esses vistos que são necessários, né, as petições recíprocas, e que são relacionados a um compromisso prévio, né, já marcado, aí virão os vistos de visitantes, os primeiros a serem atendidos, na minha opinião, acho que são as renovações, e logo, logo depois delas, eu acredito que virão as entrevistas, simultaneamente, né, mas eles vão se organizar pra isso, até porque tem uma demanda muito grande de visto, de visitante, gente, de turismo, tá, então, meu chute é meados de agosto pra frente, olha lá, hein, depois a gente lembra disso, nova próxima live lá em agosto, pra ver se eu chutei certo, então, o Júnior Brito tá perguntando aqui, alguma esperança pra renovação até em agosto? Tenho viagem 20 de agosto, ai, eu acabei de responder isso, Júnior, é, eu tenho grande esperança, sim, meu chute é pra que em meados de agosto, eles, né, já estejam, já estejam, fazendo as novas, as renovações já, né, os processos que são isentos de entrevista, então, gente, aqui a Bruna tá perguntando, Bruna Paiva, os consulados e casas estão abrindo no mesmo horário de antes da pandemia? Então, gente, eles estão abrindo, mas assim, os horários estão bem restritos, pra não ter aglomeração, hoje a gente teve muita gente fazendo entrevista hoje, pra visto F1, sabe, pra F, a gente teve bastante cliente hoje, e assim, os feedbacks foram bem assim, ai, só tinha agente no caso, vi, a gente foi muito bem atendido, depois a gente foi pro consulado, só tinha agente, né, e consulado antes atendia simultaneamente, assim, centenas de pessoas, então, eu acho que eles estão sendo realmente muito cautelosos, tá, com relação a essa questão do, do, do atendimento, né, pra não causar aglomeração, bom, então, vamos lá, respondi, Nova York reabriu hoje, alguma novidade? Então, gente, vocês sabiam disso? Quem não sabe, aqui ó, Nova York reabriu hoje, reabriu mesmo, reabriu tudo, maravilhoso, isso é uma notícia espetacular, que deixa a gente cada vez mais entusiasmado, né, provando aí que em breve tudo vai voltar ao normal, né, a gente só precisa realmente o Brasil aí com um pouco mais de percentual da população vacinada, e aí eu acredito sim, que as coisas vão andar e tudo vai voltar ao normal, né, há um novo normal, mas é um normal. Bia, você acha que consegue emergência e adiantamento pra H4? Então, gente, não sei, eu preciso saber, exatamente, por que que seria essa emergência, tá, toda vez que vocês querem, tá, gente, isso é muito importante, todo mundo que tem interesse em solicitar um atendimento emergencial, o que acontece? Você precisa provar o motivo da emergência, se você provar o motivo da emergência, e esse for um motivo realmente necessário, né, no ponto de vista do oficial consular, seu pedido vai ser acatado, né, ele vai ser atendido, mas tem que haver um motivo, entendeu? Não adianta falar assim, ah, eu quero pedir, só pedir não adianta, tem que ter um motivo, tem que ser um motivo sério, consulado do Rio de Janeiro, totalmente fechado até quando? Então, gente, consulado do Rio de Janeiro tá terrível, né, tá sem agendamento, nem pra processos que precisam de entrevista, e pra renovação, tá tudo fechado, mas é o que eu falei, tá tudo muito devagar com relação aos vistos de turismo, tá, gente, aos vistos de visitante, por quê? Por causa do momento da priorização das outras categorias, eu acredito que é muito em breve, agora no meio do ano, a gente vai ter aí uma disponibilidade de bastante vagas pra turismo, né, em breve, se Deus quiser, tá, mas tá tudo fechado por enquanto mesmo, pelo menos hoje, mas lembrando que a agenda é bem dinâmica, né, ela tá fechada, mas amanhã pode abrir um pouquinho, pode abrir pro ano que vem, porque tem agenda que tá pra junho, né, São Paulo, por exemplo, o primeiro visto, tá pra junho de 2022 já, a agenda. Então, gente, peguei o visto em fevereiro e até agora eu não consegui agendar para o consulado do Rio de Janeiro, vale até, não entendi, não entendi o que falou, se pegou o visto, como não conseguiu agendar no consulado? Não entendi a pergunta não. Agendamentos pra setembro, fim do mês, acho que acontecerão? Acho sim que acontecerão sim, viu, gente? Muita coisa vai voltar a acontecer logo no segundo semestre, eu tenho certeza absoluta. Posso editar o DS-160? Muitas coisas mudaram desde que o meu foi feito, é aconselhável? Sim, tá? Quem tem que fazer atualização de informação, submete um novo DS-160, é melhor você aplicar um novo, submeter um novo, mesmo que ele tenha um ID diferente do seu agendamento, do que você chegar lá com uma documentação toda incoerente, tudo diferente, né, do que era, do que é na realidade agora. Agendamento pra setembro, já li, posso editar, se o visto for negado, tem que esperar algum tempo pra tentar de novo? Não, gente, visto negado, dependendo da situação, você pode tentar no outro dia, né, agora, é lógico que é aconselhável você avaliar o motivo do visto negado, né, primeiro vamos ver, por que que o visto foi negado? Aí, dependendo da situação, vale a pena, na realidade, eu aconselho aplicar de novo, tá, dependendo da situação. Bia, o agendamento pro J1 estudos, pós-doc, que não abre, é Adri Morales, eu já conversei com você várias vezes, né, então, mas vai abrir, vai abrir, a gente tem que segurar a ansiedade, né, eu imagino como que vocês estão, porque a gente, que não é a gente que tá indo estudar, mas que tem tanta gente procurando, a gente, né, alunos, enfim, intercambistas, a gente tá assim, a gente tá trabalhando pra vocês, assim, a gente tá com a mesma ansiedade que vocês, agora imagina vocês que tem que fazer o visto e embarcar, né, programa que já devia até ter começado, mas aqui tem que ter um pouquinho de paciência, tá, porque tudo vai dar certo, pessoal de visto J, pessoais, vou falar com vocês, pouquinho mais de paciência, que sua vez tá chegando, olha o que eu falei, tá chegando, vai chegar, é, estarão abertos nesse fim de semana? Sim, gente, a gente trabalha, tá, todos os dias, de segunda a sexta, de nove às dezoito horas, de nove às dezoito e trinta, e nos finais de semana, no sábado, a gente tem plantão de nove às treze horas, tá, dependendo da unidade que você vai, é melhor você procurar antes, olha na internet, por quê? eu respondo por algumas unidades da Mundial Vistos, não respondo por todas, tem algumas que não é minha filial, mas que é uma franquia, um direito de uso da marca, são pessoas competentíssimas, muitas delas saíram de dentro da Mundial Vistos, pra administrar uma unidade fora, entendeu? Então assim, o que eu quero dizer pra vocês é, né, quem quer ir pessoalmente, tem que procurar saber, porque tem loja que tá sem espaço físico, trabalhando só de forma remota, tá bom? Então tem que entrar em contato primeiro. Vamos lá, se o endereço preenchido no informe de rendimentos de 2020, de divergir do formulário 1060, dá problema? Não, não dá problema não, se ele tá no seu nome, ele tá no seu CPF, e aconteceu uma mudança de endereço, não, o informe de rendimentos, né, normalmente ele tá falando do ano anterior, seu endereço, ele tá atualizado no DS, você pode falar que houve mudança de endereço, isso não é motivo de negativo de visto, isso não é problema nenhum, tá? Agora, é lógico que, se houver a possibilidade de estar tudo perfeito, tudo do jeito que tem que ser, é melhor. Então, eu aconselho a editar, tá bom? A Carolzinha aí, Carol Chamberlain, tá boa, Carol, eu tô te devendo, né, a proposta, eu não consegui te mandar hoje não, hein, mas logo, logo tá com você, viu? Proposta do visto da sua amiga, né, eu não esqueci não, eu só não consegui, hoje eu trabalhei demais, na verdade, gente, eu tô trabalhando tanto, que se vocês soubessem, Bia, qual visto pode ser aplicado pra voluntário, pra voluntariado? Então, Juliana, e tem algumas categorias de visto, sim, tem que ver qual que te atende, o que que seria, né, a gente tem que conversar mais a respeito, da atividade, que aí sim, eu posso te ajudar, é, pretendo ir como estudante, mas como faz pra minha mãe idosa ficar lá comigo? É, se você vai como estudante, sua mãe, é sua mãe, ela é seu dependente, você, porque, nesse caso, se você é maior de idade, não tem como sua mãe como dependente, agora, sua mãe pode ir com o visto B1, B2, e te acompanhar durante um período, ela só não pode, pode ultrapassar os seis meses, né, de permanência nos Estados Unidos, depende do que você vai fazer lá, né, ou então, uma outra forma da sua mãe ir, tá, essa aqui que eu respondi, foi de quem? Da mãe? Eu nem lembro o nome, nem, não falei o nome, é da Priscila, bom, gente, eu acho que eu terminei, Tânia, vou responder a Tânia aqui, ó, você acha que os Estados Unidos vai exigir algum tipo de vacina da Covid, para autorizar a entrada? Olha, até o momento não tá exigindo, né, mas pode ser que no futuro venha exigir sim, e eu acho muito provável, não só Estados Unidos, mas assim, a maioria dos países, tá, na Europa a gente já sabe que tem, no Reino Unido, por exemplo, já se usa, né, o passaporte de vacina, de forma interna, entendeu? Então assim, pode ser. Bom, gente, vou começar a responder vocês agora, tá bom? Ao vivo, então, participa e capricha na participação, que eu vou responder aí as questões. Peraí, Flávio Santos, boa noite, tudo bem? Tá tendo voo, ó, tá tendo voo para Portugal, ou Paris? Tá tendo? Não sei, tá aberto, fronteira? Deve ser isso que você tá perguntando, né? Então, depende, Portugal só viagens essenciais, e Paris também. Então, não pode, no momento, não tá podendo entrar como turista, normalmente, tá bom? Pega aqui meu ajudante aí, pra eu responder. Então, gente, peguei mais um ajudante aqui, pra responder as outras. O ao vivo, vamos lá? Vou tentar ser rápida, hein, gente? Eu prometo. Vamos lá. O JP Decorações, você é muito educada, parabéns por responder a todos. Ô, gente, obrigada. Gente, adoro isso aqui, gente, adoro poder ajudar vocês, viu? Também estou para, também estou agendado para agosto, acho que não vai dar, acho que outubro. É, gente, agosto, quem é visto de visitante, eu ainda estou achando delicado, tá? Mas não vamos perder a experiência, não, né? A gente tem que ficar aí, preparado para tudo que puder vir. Vamos ver. A Karen, digital, mas quero ir de turista, pois quero levar meus filhos. Bom, Karen, se você está querendo ir como turista, passear nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país, você vai ter que aguardar um pouquinho, né? Acompanhar aí a reabertura das fronteiras, de forma, né? Mais, porque está muito parcial, está muito, né? As coisas estão voltando aos poucos, mas em breve você vai poder ir. O Álvaro está aqui, todo feliz, né, Álvaro? Só preparando sua mala, né? Para ir para os Estados Unidos, daqui a pouco. Quero ir para trabalhar. Qual visto preciso? Bom, depende do país, que você quer ir para trabalhar. Se for na Europa, na verdade, se for na Europa, não, se for em qualquer país, você tem que ter um empregador, né? O empregador que vai te contratar. Aí, dependendo do país, cada uma regra específica, mas eu posso te ajudar. Depois você procura a gente, objetivo. A Karen está falando, adoro, você explica tudo. Estou tentando explicar tudo, hein, gente? Vamos lá, o poeta está dizendo, a melhor assessoria do país. Ai, gente, obrigada pelo carinho, é isso aí que a gente tenta fazer por vocês, viu? A Nívia está falando, vocês fazem processo para visto F2A? Então, na realidade, a gente aplica o visto, né? Mas o processo, a petição do F2A, você tem que fazer não aqui. Na realidade, o F2A, deixa eu refrescar aqui. Nossa, eu já estudei sobre ele várias vezes, mas eu acho que eu estou trabalhando tanto, que eu não estou conseguindo lembrar exatamente a que ele se refere. Mas ele se refere a uma imigração, né? Então, existe a questão da petição e tudo mais. mas a gente faz tudo, tá? A gente te ajuda, a gente faz aplicação aqui no Brasil para o visto, não para a petição anterior, tá? A petição tem que ser feita nos Estados Unidos. Daiane Maria, após a entrevista dar certo, quantos dias demora para pegar o passaporte pronto para viajar? Então, gente, olha, nossa experiência nesse momento atual que está acontecendo, eu tenho tido, assim, vários retornos, várias evoluções de passaporte passaporte em quatro dias úteis, por exemplo, tá? Mas eu tive já um cliente meu que deu um feedback que ele recebeu o passaporte em dois dias. Super rápido, né? mas normalmente eu acho que isso, uns quatro dias depois da entrevista. Só que assim, pronto para viajar entre aspas, né, gente? Por causa das regras, não se esqueçam que vocês hoje que estão pegando os vistos de estudantes só podem entrar nos Estados Unidos 30 dias antes do início das aulas, das atividades, que vai estar lá no I-20 de vocês, tá? Porque o I-20 vai ser o documento oficial, né? Para você embarcar e tudo mais. Milena, Bia, se possível, explica a respeito de quem está esperando desde que o consulado fechou para o visto de estudante. Preciso atualizar os dados do DS e o novo I-20? Obrigada. Então, Milena, você está esperando? Você não conseguiu agendar ainda, não ou você está agendada? Sabe por quê? Tem disponibilidade, né, para agenda, para visto de estudante. Agora, se você está esperando e tem informações que precisam ser atualizadas, eu te aconselho, tá? Eu fiz isso para todos os meus clientes que precisavam, né, que precisavam fazer alguma atualização ou correção no DS, eu submeti um novo DS-160 para eles, tá? E o I-20 tem que estar atualizado, porque o I-20 tem que informar que sua aula começa depois do dia 1º de agosto. Então, você precisa entrar em contato com a instituição de ensino, né, com a escola e se precisar de atualizar, pedir para eles emitirem um novo I-20 atualizado, tá? Para você não ter problemas, senão você pode ter até o visto negado, se não tiver, ok. Bom lá, Andressa Lemos, renovação de visto H1B de urgência para julho, professor escola elementar. É possível? Uai, gente, a gente pode tentar, hein? É renovação, né, de H1B. Eu tô com vários H1A, ó, H2A, quer dizer, e H1B também eu tenho outros, mas, assim, o caso aqui, como é relacionado a estudos, né, a escola, dar aula e tudo retorna agora em agosto, pode ser que seja possível. Se quiser tentar, vamos lá, né, eu topo tudo. É só você topar que eu faço. Vamos lá, Miriam, visto F aprovado. Ah, Miriam, isso aí, parabéns, 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 gente. É isso aí. É muito bom, né, quando o visto está aprovado, você começa a ver aquela luzinha no fundo do túnel, ó, vou ir, tô indo, tá chegando a minha hora, né, de ir pro aeroporto embarcar, é maravilhoso. Isso aí, parabéns, gente. A Thalita, consigo visto para ir trabalhar com diploma de enfermagem e validar quando eu chegar lá. Olha aqui, se você tá falando de Estados Unidos, não é simples assim, tá? Se você tá falando de um outro país, também tem que fazer a validação de diploma, mas não dá nem pra te responder aqui numa live, que é um processo muito mais complexo do que você imagina. Então, vamos lá. Tiago, o Tiago Rodrigues, tá aqui, ó, estou nos Estados Unidos, preciso atualizar o meu visto L1. Se eu for ao Brasil, eu consigo fazer essa atualização sem a necessidade da entrevista? Qual o prazo? Tiago, aqui, em tempos normais, o L1, se fosse renovação, você não precisaria nem de entrevista, né? Só que no momento, aqui não tem nenhum agendamento válido pra agora, pra esses dias de visto L. Bom, eu tô desconhecendo, porque os que eu tenho, todos estão mais pro final do ano, tá? Pelo menos, né, às vezes tem alguém me assistindo aí que tem um agendamento válido pra agosto, eu tô falando besteira, mas assim, eu desconheço. Por enquanto, o consulado não tá fazendo atendimento de vistos de categoria L, tá? Então, assim, mas é bem provável que eles retomem na próxima fase, né? Porque é um visto relacionado a trabalho. Mas, ainda não abriu, não, as vagas pra entrevista de visto L. E o que eu tava falando é, renovação, teoricamente, você não precisaria de entrevista, mas como a gente tá vivendo um momento que tudo tá se tornando uma exceção, enquanto for assim, eu acredito que esses vistos todos, F, M, J, L, H, todos eles, mesmo que seja renovação, eles vão pedir entrevista, tá bom? Até pra esclarecer, né, a questão da, da exceção mesmo, tá? No Rio de Janeiro já está emitindo visto pra turismo ou trabalho? Ainda não, tá? No Rio ainda não tá, não só no Rio, né, mas em lugar nenhum. O Álvaro tá falando aqui, ó, Miriam, graças a Deus é mundial vistos. Ó, gente, obrigada, viu? Ai, que bom, a gente fica tão feliz, né, quando vê vocês felizes, isso é muito satisfatório, é muito gratificante pra gente, tenham certeza disso. A Sarah tá falando, olá, como está a renovação de visto? Então, Sarah, renovação de visto, tá? Sabe pra quando? Eu acho que abril, a gente tem postado todos os dias as agendas aí no Stories, tá, gente? Mas como eu não lembro de cabeça aqui que minha cabeça já não tá cabendo mais informação de tanto que eu tô trabalhando, se eu não me engano, hoje mais cedo, a agência, o agendamento pra renovação de visto B1, B2 tava pra, a partir de abril, abril de 2022, tá? Tem consulado que tá marcando pra junho já, se eu não me engano, é o de São Paulo, tá bom? Daiane, Maria, já tenho passagem comprada pra novembro, minha entrevista é em agosto, você acha que vai dar tempo? Minha entrevista é dia 31 de agosto em São Paulo, então, vamos pedir a Deus que dê, né? Eu acho assim, tô com muita esperança de alguma coisa ser retomada em agosto que se refere a turismo, sabe? Agora, o aéreo comprado é um risco, né? Mas vamos lá, né? Vamos torcer, eu acho que não custa nada, a gente tem que ter pensamento positivo, Daiane. Então, que é o campo? A renovação de visto americano está sendo feito? Não, não tá sendo processado ainda, não voltou, mas a gente tá agendando e os agendamentos de renovações e de primeiro visto, né? Que tem que ter entrevista obrigatoriamente, gente, tá tudo pro ano que vem, a partir de abril de 2022. Quem tem programação de viagem, corre, não deixa pra depois, corre, já garante um dia, né? Um momento pra ser atendido. A Lígia tá falando aqui, boa noite, você tem informações sobre o visto L1? Então, Lígia, boa noite. Não tenho, não. Se você perguntar, Bi, alguém te contou alguma coisa? Não, ninguém me contou, mas eu tenho uma expectativa, sabe? De que o agendamento pros vistos L sejam retomados agora, tá? Em julho, agora ainda, no meio do ano, antes de agosto. Se Deus quiser, né, gente? Porque tem muita gente que mora nos Estados Unidos, trabalha nos Estados Unidos, tem família, tem filho que estuda lá, né? E que precisa com o visto L, né? L1, L2. Então, né, eu acho que, assim, é questão da coerência, né? Vamos pensar pensamento positivo. Eu tô sempre aqui, emanando energia positiva, hein, gente? Então, vamos lá. J1, é, High School, né, Paula? Aqui, agora, no meio do ano, vai ser liberada as vagas, viu, gente? Vão acreditar nisso, acalmar, esperar a hora certa. Os próximos serão os vistos J, tá? J, L, M, os de trabalho, de intercâmbio de trabalho. Tem agendamento pro dia 25 e 26 no Consulado de Recife, para L1. Será que eu consigo ir ou irão reagendar? Já moro aqui nos Estados Unidos, mas estou com o visto vencido. Ah, você tá com agendamento L pro dia 25 e 26? De que mês? Porque eu tinha pro mês de julho e foi cancelado. Se o seu não tá cancelado, tá estranho. Porque eu tinha agendamento de L pra julho, viu, gente? O Consulado cancelou todos os meus agendamentos da categoria L. Então, vamos lá. L1 e L2. Um caso bem parecido com o seu, viu, Márcia? Verifica lá se o seu agendamento tá ainda tudo certinho. Sheila, visto de músico-cantor, vocês fazem? Aqui, é um visto pra entretenimento, tá? Então, esse visto a gente faz também, né? Ele tem que ter uma petição aprovada, se é um visto de artista, é um visto de categoria P, tá bom? viu, Sheila? Vale por quanto tempo visto? Então, o visto, ele tem validade de até 10 anos se for um visto de visitante, mas existem várias categorias de visto, né? e as validades são relacionadas à categoria, prazo, estudos, tempo de estudos, tempo de trabalho, contrato, né? Mas, no geral, um visto de visitante são 10 anos. É sobre o visto EB2, o que você fala sobre ele? Então, o visto EB2, gente, é uma petição que tem que ser feita, não é feita no Brasil, é feita diretamente nos Estados Unidos e depois vai pro National Visa Century e depois eles te chamam pra ir no consulado fazer uma entrevista. Esse tipo de petição a Mundial Vistos não faz, porque essa petição tem que ser feita nos Estados Unidos, entendeu? Mas é um visto, né? Com finalidade de migrar e é um visto relacionado a trabalho, né? Pra atividades profissionais, né? Qualificadas. então assim, se bem que assim, EB2 eu nem sei, eu acho que o EB3 que tem que ser qualificadas mesmo, mas o EB2 você tem que estudar um pouquinho a respeito. Como a gente não aplica o pedido da residência relacionada ao EB2, que é o que é feito nos Estados Unidos e depois que vem a parte do visto, eu não tenho muitas informações pra te dar, tá? Porque é relacionado a imigração. Memória. Alguma novidade para o retorno dos vistos L1? Então, Iona, que meu sonho é que os L1s voltem agora no meio do ano. Gente, de verdade, tô falando isso com muita seriedade, porque eu tenho vários clientes de categoria L e, assim, eu sofro tanto quanto eles. Eu acho que, não sei como que vocês são, mas a gente acaba fazendo parte da história de cada cliente, né? E a gente vê a dificuldade de cada um, a gente vê a necessidade de cada um e a gente espera, sim, que agora, no meio do ano, os agendamentos provistos L também voltem, tá? Junto com os outros relacionamentos.